Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal WD Drones, eu sou William Mota, estou aqui em Juína, no Mato Grosso e vamos entender nesse vídeo como que a gente fabrica o nosso próprio gerador de luz seja para carregar o drone e todos os equipamentos ou para trocar 10 casas, que nem é o caso desse aqui esse gerador é um gerador, de certa forma, desenvolvido pelo Maurício que adquiriu o drone conosco e aí convidei o Maurício para esse bate-papo e para falar um pouquinho de um gerador que é um pouco diferente do convencional que a gente vê no dia a dia principalmente para produtores também, o produtor geralmente está acostumado com esse tipo de gerador a ideia é mostrar imagens para vocês do que se trata essa máquina, como é que ela opera é difícil a gente ver isso aqui em vídeo então como é que o Maurício adquiriu o drone há pouco tempo, mas já tinha o gerador isso, isso e aí como é que é a questão desse gerador, para que ele serve, onde é que adquire qual que é o benefício com relação aos outros que tu acredita, Maurício? boa tarde pessoal, tudo bom? Aqui é o Maurício então, aqui a gente tem um motor MWM, 4 cilindros, acoplado no gerador de 50 kVA e no caso o gerador, isso aqui é o gerador isso, isso é o que gera energia isso, então assim pessoal, essa parte aqui é o gerador, certo? e lá é o motor MWM, do que que é um motor MWM? esse motor aqui é de uma F1000 F1000, radiador F1000 aí a bateria a gente optou por uma 120 amperes, porque uma de 90 já daria partida nele sim mas quando a gente adquiriu ele, o rapaz da oficina orientou a gente coloca logo um 120 para não se incomodar, né? sim, sim, entendi aí aqui a carreta dele, o chassi é de um jipe eixo de jipe, a roda é F1000 e é uma carretinha, ela acopla na caminhonete ou você pode acoplar no trator também, se preferir como a gente vai trabalhar no pasto, então com a caminhonete é mais difícil a gente acopla isso aqui no trator, vai aonde quer aí aqui a gente tem a caixa para ligar quando a gente aciona o motor, aí a gente vem aqui e bate o disjuntor para ele começar a gerar energia, né? e aqui talvez, bom, e aqui tem toda uma preparação para ser 60 Hz, né? isso, é e se o motor não é 60 Hz, não vai tocar então também, isso é um motor que ele tem que trabalhar num giro específico a 1500 giro o motor o motor aí ali a gente tem, ele é um motor trifásico, né? então são três fases e aqui você pode ver, tem um fio verde aqui, por exemplo eu quero, ah, eu quero 110 eu ligo uma perna daquela positiva, que são três pernas positivos, né? ligo uma perna daquela e esse fio aqui dá o 110 aí como a gente está operando aqui em 220 são apenas duas pernas naquele disjuntor que daí aciona o carregador que é o disjuntor aqui, ó então assim, pessoal não é porque ele é trifásico eu só vou conseguir ligar situações trifásicas, né? isso então aqui eu consigo é, aí seria, digamos, bifásico 220, né? sim, sim isso aqui, ó, é uma tábua o Maurício fez ela de última hora mas isso aqui é uma tábua com a... que não deixa de ser uma régua, né? com o disjuntor que é uma coisa que eu sempre falo o pessoal fazer para as tomadas claro, pode fazer menorzinho, né? então, porque geralmente o drone ele precisa de tomadas 20 ampere então fazer isso aqui mesmo que eu não tenha esse tipo de gerador eu quero trazer uma extensão mais grossa e dividir eu não vou comprar geralmente essas réguas que a gente compra em supermercado que elas são fracas, não são 20 ampere então a gente faz dessa forma aqui com uma tabuinha menor o disjuntor às vezes é importante também, né? é, o bom é ressaltar que o disjuntor ele tem que ser numa amperagem mais alta porque se eu coloco, por exemplo um disjuntor de 10 amperes ali e a tomada é 20 a hora que eu acionar o carregador ele vai cair a chave então ele não vai carregar sim e esse motor, apesar de... bom, primeiro lugar a gente está ali com um T20P obviamente pessoal não preciso de ter essa máquina aqui para trocar um T20P o T20P é um gerador de 10 kVA, certo? pode ser até um de 8 nominal e 10 de pico aqui nós temos um de 50 porque eles utilizam na propriedade o gerador para outros fins e aí então eles passaram a utilizar mas uma curiosidade esse gerador aqui quanto de... para carregar o drone quanto de diesel hora eu acredito que ele vai estar gastando? ah, esse motor aqui hoje ele está gastando uns 3 a 4 litros por hora ou seja, 19 reais por hora de diesel, né? exatamente então nem sempre um motor pequeno ele vai dar um consumo maior do que um motor grande como esse então também... às vezes comprar o equipamento com um pouco de sobra claro que não é o caso não é tanta sobra, né? comprar um geradorzinho ali de 12 kVA em vez de 10 ele trabalha mais solto isso e o que eu saliento aqui de principal como é um motor estacionário e também que não recebe vento como o carro que está andando radiador é algo que dá muito vida útil a mais ao motor que é refrigerado a água já a maioria dos geradores não é então eu já tive cliente de drone um T30 lá do Pará, né? que o Junior e o Gilson que eles fizeram o gerador deles nesse estilo mas menor, né? com motorzinho menor pensando na durabilidade claro que eles já tem ali o conhecimento da mecânica, enfim, né? então para vocês entenderem isso aqui eu não fabrico nada eu compro o gerador que é essa parte aqui, ó e eu acoplo ela em qualquer motor e o que eu mais vejo, né? existe um produto tem o caso do produtor, né Maurício? que ele não precisa ter o motor isso, é aqui a gente está usando um motor que na propriedade a gente tem o trator também que tem um modelo de gerador que você acopla na tomada de força do trator, né? mas aí como a gente usa o trator e esse aqui tem que estar trabalhando junto aí não tem como ser no trator e por isso a gente optou por pegar um grupo gerador assim, né? entendi, e pessoal assim ó quando a gente fala tomada de força do trator muita gente vai imaginar que o trator tem uma tomada que eu plugue um plugue não é isso, a tomada de força gerador é existe um eixo ali que eu vou acoplar nesse eixo esse disco ali, né? esse disco, né? e vai tocar o gerador então pensa assim você produtor se você não quiser comprar um gerador convencional para drone e você quiser comprar um gerador maior para trocar sua propriedade numa falta de luz pessoal que trabalha com leite você pode comprar então só isso aqui acoplar no seu e aí pensa a estrutura o produtor pega o trator coloca o drone na carretinha leva essa parte do gerador junto vai lá para o campo aplica já tem tudo ali e volta e guarda o gerador seria uma forma de trabalhar também, né? e aí fica mais barato por quê? porque como o produtor já tem o trator fica mais barato ele comprar só a parte só a que gera energia ela é menos prática, né? por exemplo, faltou luz na minha casa eu vou lá no geradorzinho pequeno bato arranque nele aqui não tem que pegar o trator ligar trator o trator vai ficar só para aquela função então tem essa então quando a gente fala em fabricar o nosso próprio gerador sim, a gente pode fabricar ele nesse aspecto de pega o motor que a gente quer ou um trator compra o gerador, né? e faz ele tocar, né? depois eu vou mostrar para vocês aqui a gente ligando imagens da gente ligando ele toda a afiação e aqui o objetivo dele então é gerar energia para o misturador de cauda que é aqui que eu vou preparar a minha cauda para o drone e esse aqui é 220, né? e também carregar as baterias do drone e aqui tem um carregador de aproximadamente 7000 watts, né? para gerar energia e o drone poder operar lembrando que não é necessário um gerador desse porte todo mas já que a gente tem essa baixa ferramenta a gente está usando eu acho que é isso, né Maurício? com essa dica amanhã ele já consegue criar um gerador, né? sim, já, tranquilo o objetivo era mais trazer essa curiosidade para vocês falar a respeito desse assunto pessoal se gostaram desse tipo de assunto querem que eu traga mais assunto também não só diretamente relacionado ao drone espero que vocês se inscrevam no canal curtam esse vídeo coloquem alguma dúvida no comentário mais na frente o Maurício vai estar criando um canal para falar sobre o agro e o drone quando ele criar eu vou botar na descrição desse vídeo o canal dele para você poder também estar assistindo Maurício, obrigado mais uma vez eu que agradeço obrigado também pela aquisição do drone eu saí lá do Rio Grande do Sul e aí estou aqui em Juína deu, sei lá, umas 6 horas de avião mais 12 de ônibus pertinho, logo ali e é isso aí obrigado pessoal, valeu valeu, valeu, valeu